Vamos ver juntos... Muito bem, eu sou o Lucas e eu estou sozinho em casa. Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um... P*** de se me imitar. É porque eu queria representar a tua presença... Tinha que ter emagrecido 25 mil quilos! Desculpa o vídeo! Olha, cara, como o Felipe Neto engordou. Gente, o Felipe não tá em casa porque ele tá viajando pelo Brasil inteiro pras sessões de autógrafo do livrão dele. Então hoje eu fiquei sozinho aqui em casa e chamei o Bruno pra vir pra cá. Porque como a gente tá sozinho, a gente pode fazer o que a gente quiser, Bruno. O que vocês fizeram? A casa é nossa! Tudo que o Felipe não deixe a gente fazer, vamos fazer agora aqui. Tadinho do meu irmão, tão inocente, cara. Eu vou assassinar tua família, Bruno. Tão bonitinho pra gente, tão bonitinho e fofinho. Bruno, Pedro. Olha ali, eu ainda fiz um vídeo. Sinceramente, no fundo do meu coração, que vocês não estejam com menos meus doces, que vocês estejam sendo educados e que vocês estejam deixando meu quarto em ordem e arrumado, tá bom? Porque, sinceramente, aqui tá fantástico e eu não quero chegar em casa porque eu tenho dor de cabeça. Porque olha como tá o clima aqui em Florianópolis. Só mostra. Cara, era muita gente, velho. Meu Deus, era muita gente. Muita gente. Nossa, olha quanta gente. Agora, olha que coisa engraçada. Por favor, não comam os meus chocolates. Ah, cara, vocês comeram meus doces. Valeu. Bom, chegou a hora da gente andar pela casa porque eu quero muito fazer coisas que o Felipe não ia gostar muito. O Felipe não gosta que eu brinque com os lustres de casa. Eu não sei por que, cara. Você consegue... Por que custa o teu rim? Por que esse lustre custa um ser humano? E o Lucas fica querendo tacar coisa no lustre. Eu acho que eles podem ser meio caros, Lucas. Ah, obrigado. Esse vídeo tá tão íntimo. Eu acho que a gente não serve pra fazer vídeo sem o Felipe, não, pô. O Bruno tá botando uma luz na minha cara aqui, meu Deus do céu. Eu tô indo mesmo de cara. Olha só o sococuco, mas ninguém te dama. Ô... Câmera... Nossa, Bruno. Reagir a isso foi pior que reagir a MC Mirella lá com o Poxa Crush, porque você é broxa, hein? Que desgraça de cena, Bruno. Eu soltou um Kamehameha. Você soltou um Kamehameha, não. Você é apenas uma pessoa obesa fingindo que uma luz é um Kamehameha. É tão ridículo quanto essa descrição. Ô... Kamehameha!